Cara, eu só vejo esse boneco sendo usado agora em uma situação, quer ver? Ó, eu vou colocar na Bind pra mostrar e aí quem viu as votos passadas aí, quem lembra do jogo contra a Loud lá também lembra dessa brisa. A trap que normalmente a galera coloca quando tá jogando de chamber é aquela trap mais recuada. Só que teve um cara que começou a fazer uma trap diferente nos campeonatos, que foi o EA. Bind vai sair? É verdade, Bind vai sair. Mas o conceito vale pros outros mapas também. O conceito vale pros outros mapas. Que é isso daqui, ó. Situações onde eu acho que isso daqui vai começar a valer a pena. O que que o EA fazia, mano? O que que o Pancada fez no Champions, que eu já elogiei, que o Pancada foi um dos poucos que fazia isso. Eu acho que vai ser Cypherzão, mano. Cypher e... Mano, aqui o Joy também vai tá quebrado, tá? Eu preciso de alguém, inclusive, pra entrar na sala comigo, mano. O que que o EA fazia... O que que o Pancada fazia, mano? O Pancada tava de brimstone e o Pancada ia subindo isso aqui, ó. Trocando tiro. Tá ligado? E no Champions ele matou. Ele tava subindo aqui, trocando tiro. E ele matava. E aí, Bexjim? Bom dia. O que eu acho que a galera vai começar a fazer agora de Chamber, mano, é ao invés de colocar essas traps mais assim, ó. Porque não tem como mais se fazer isso, ó. Tipo. Não faz mais sentido você colocar uma trap dessa. É fazer igual o EA fazia. Só que aí, ao invés de, por exemplo, ser o Pancada trocando tiro no fundo, vai ser, no caso, seria... Se fosse colocar com o EA, seria o EA. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar a trap mais avançada. Eu tô conseguindo pegar a trap em qualquer momento do jogo agora? Ah, sim, né? Deve estar igual a torreta. Fazer a trap igual o EA fazia. Sei lá, uma trap aqui, ó. E aí ele joga, olha, no range do bagulho. Pra ele jogar trocando tiro. Então, cara, pra você jogar com o Chamber agora na tua composição, você vai ter que ter um cara que realmente troca muito tiro dentro do time. Um cara que você vai colocar e ele vai ganhar quase todos um x1. Tá ligado? O que, mano, é arriscado, tá ligado? Parando pra pensar em todo o meta do jogo, na caralhada de habilidade que tem, você ficar se dependendo só de habilidade, quer dizer, só de bala, vai ser muito difícil, mano. Mas ainda dá pra você fazer isso caso o time queira jogar com o Chamber, tá ligado? Sendo sincero, aqui teve uma época da trajetória... É que bind foda-se, né? Vamos falar de outros mapas. Mas a teoria é essa. O que eu acho que vai acontecer é isso. Salve, Nietzsche. Laco Lila também faz isso. Chambers bons vão fazer isso, né? E aí eles conseguem saber que não vai tomar avanço nas costas, né? E aí eles conseguem saber que não vai tomar dan Agentistão. E aí eles conseguem saber...